Oi, oi gente! Bem-vindos ao canal Dory Glamour. Pra quem não me conhece, meu nome é Roberta e o vídeo de hoje é em clima natalino. Estamos em época de final de ano e eu resolvi vir aqui fazer o vídeo de look. Três opções de look pra você usar no seu Natal, seja no dia 24, no dia 25, como você comemora. Então eu trouxe três opções de roupas que são bem diferentes entre si e que eu acho que são bem legais para o momento. Se você é novo aqui no canal, aproveita já pra ser inscrito. Toda segunda e quinta tem vídeo novo. E também, deixa aqui nos comentários qual dos três looks vocês gostam mais. E se também você quiser conferir qual foi o look que eu escolhi pra usar no meu Natal, é só me seguir lá no meu Instagram que é arroba robsmenezes e vocês já sabem. Então se você quer saber quais são os meus três looks, é só continuar assistindo. O look número um é esse vestidinho lindo da Farm. Comprei ele pro Natal, então é uma coleção que ainda está lá. Ele é lindo, eu não sou muito de usar coisas estampadas, mas essa estampa dele é maravilhosa. Eu fico com os peitos um pouco de fora, confesso. Porém, ele é lindo e é uma opção perfeita pra você usar, porque ele tem os tons natalinos, né? E ele é um vestido que não é um vestido muito curto, é um vestido que ele é fresco, mas se você botar com casaco dá pra usar em dias mais frios. Então eu acho que tem tudo a ver com o Natal. O look número dois é esse meu macacão, que eu já mostrei pra vocês em vídeos de comprinhas. Eu comprei ele na Forever, ele tá até com preço, ele foi 135 reais, ele é muito barato. Como vocês podem ver, eu preciso fazer um ajuste na alça, que tá um pouquinho largo. Mas, gente, ele também é uma opção mara pra passar o Natal, porque ele é elegante. Eu acho que ele tem um pouco mais a ver com a noite de Natal do que com o dia de Natal. Mas você usa da forma que você quiser e com os acessórios. Ele fica lindo, lindo, lindo. É uma ótima opção, é bem confortável, não fica marcando. Você pode comer o quanto você quiser, que não tem problema. Então, essa é a opção número dois. E a opção número três, eu resolvi fazer um conjuntinho, já que eu tinha pegado muita coisa, tipo, de peça só, né? Tipo, vestido e macaquinho. Então eu escolhi... Então eu escolhi essa blusinha. Um cropped, eu me amarro nela, eu acho ela muito legal. Ela é da Espaço Fashion, comprei já há bastante tempo. Mas você não precisa usar exatamente essa blusa, né? Qualquer uma nesse estilo, um croppedzinho assim, é mara. E pra não ficar pagando saliências no Natal, né? Que já que é uma época que todo mundo vai comer, né? Depois fica cheio. Então, é a opção de uma calça de pantalona. Que é aquelas calças que são mais largas na perna. E ela é de um tecido social. E o bom dela é que ela é super alta. Então, não tem problema nenhum. Porque ela cobre toda a parte da barriga que dá aquela inchada, sabe? Depois da ceia. Então não vai correr o risco. E é uma ótima opção também. Bom, gente, então esses foram meus três looks natalinos. Deixa aqui no comentário qual look vocês gostaram mais. Em nome da Camila, em meu nome e no nome do canal da Glamour, eu venho aqui desejar um Feliz Natal pra todos vocês. Que o Natal de vocês seja repleto de fartura, de família, de alegria, de amor. Principalmente de amor. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.